Pensei do que desistia, do que viria me procurar até o fim do meu dia. Então chorei por teu amor, talvez por medo que eu pensei, talvez chorei pelo teu amor, talvez por medo que eu pensei. Agora talvez você venha, eu estou aqui sempre a te esperar, com o meu amor. Com o mesmo calor que um dia você morreu, de amor que um dia também vou morrer, de amor que vou não te ter agora. Com o mesmo calor que um dia vou morrer, de amor que um dia vou morrer, de amor que um dia irei morrer. Vou não ter você agora aqui